O evento acontece no prédio do Colégio de Ocesano, no centro de Teresina. A proposta do Renascer é de promover um carnaval diferente, cujo alegria não acaba na quarta-feira de cinzas. A programação conta com palestras, cursos, seminários de vida no Espírito Santo, missas e atrações musicais. O retiro conta ainda com padres para confissão, além de outras alternativas para quem quer passar um carnaval diferente. Nós não julgamos ninguém e nem as escolhas que outras pessoas fazem no carnaval. Mas aqui é uma proposta diferente, onde no carnaval o jovem ou também outras pessoas de outras idades tem a possibilidade de fazer uma experiência com Cristo e essa experiência marcar as suas vidas. Nós costumamos dizer que aqui é uma alegria que não termina na quarta-feira de cinzas. Nós ainda temos cursos, temos o seminário de vida no Espírito Santo, ao mesmo tempo que ocorre isso, acontece a mesma programação com o Renascer Kids, nós temos ainda, vamos ter hoje uma apresentação artística com a banda, com o Forrozinho, nós hoje ainda vamos ter uma missa de cura, então a programação está bem vasta. Participei do Acampus, um evento que aconteceu em janeiro, e aí sempre veio divulgando nas redes sociais, no xalão, sempre vieram divulgando para nós e a gente ficou com aquele interesse, aquela curiosidade de estar aqui participando e foi por isso que a gente veio. Enquanto jovens e adultos participam da programação, as crianças têm um lugar totalmente dedicado a elas, o Renascer Kids. O espaço é montado com o objetivo de trazer uma experiência com Deus de forma lúdica, através de teatro, música, danças e oração. Estou gostando muito. Muito? Aham. Gostou mais de quê? Eu gostei mais de pintar, brincar com minha irmãozinha. Olha, para a gente que é pai é muito bom, porque é um espaço onde as crianças, no mesmo tempo, ficam brincando e são evangelizadas. Então é importante para eles perceberem que carnaval também tem um outro lado, um lado que a gente pode se divertir e também participar das nossas atividades religiosas. Inicialmente, nós começamos com louvor, oração. Depois disso, eles participam de momentos de pregação, do Seminário de Vida no Espírito Santo, onde eles têm a oportunidade de estarem mais próximos, conhecerem, ter uma experiência com o amor de Deus.